Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você acha que você está falando. O canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seus comentários. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seus comentários. Adiós. Transcrição e Legendas Pedro Negri Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seus comentários. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seus comentários. Olá meu povo, olha eu novamente aqui trazendo para vocês ofertas e promoções aqui do Atacadista. Atacadão pessoal, é isso aí. É ofertas e promoções aí para todos vocês aí que estão querendo economizar o seu dinheirinho. E eu estou trazendo para vocês ofertas e promoções imperdíveis. É isso mesmo. É imperdível porque você não pode deixar de conferir. Diga aí para mim, você está gostando, você gosta de ofertas imperdíveis? Se você gosta, coloca aí sim. Coloca sim, eu gosto de ofertas imperdíveis. Porque eu quero saber se você realmente gosta de ofertas imperdíveis para aumentar aí a sua chance de economia e facilitar aí o seu progresso aí a respeito de ofertas e promoções para todos vocês aí do outro lado pessoal. É sobre ofertas e promoções aí do Atacadista e Atacadão aí. É hoje. Hoje é oferta aí sem limite para todos vocês pessoal. É sobre isso, é sobre ofertas e promoções aí para todos vocês, para vocês economizar. Carne bovina 39,90 alcatra. É isso aí pessoal. Para você que está querendo economia, para você que está querendo preços baixos. Esse é o momento exato para todos vocês economizar sem problema nenhum. Café com leite, três corações aí ó. Só promoções para vocês. E lembrando, o Atacadista e Atacadão vai trazendo para vocês ofertas em atacado e varejo. Para vocês aí economizar mais e mais aí no dia a dia de vocês. Pessoal, não deixe de economizar comprando as ofertas aí. As promoções aí do Atacadista e Atacadão. Conta para mim de onde você está falando aí pessoal. Você fala de onde? Você fala do Brasil? Você fala da Bahia? Você fala do Maranhão? Você fala aí de que lugar desse país? SP, Rio de Janeiro, Santa Catarina. De onde você está falando? Conta para mim aí pessoal. Conta para mim aí de qual lugar que você está falando que eu estou curioso. Para saber onde é que você acompanha aí. Todas essas propagação de ofertas e promoções aí. Do Atacadista Atacadão. Trazendo ofertas e promoções para você. E o melhor da região. Não deixe de conferir. É hoje. Hoje é oferta. Hoje é promoção. Hoje é dia de preços baixos. Para todos vocês aí pessoal. É ofertas aí sem limite para todos vocês. É Atacadista Atacadão. Trazendo ofertas e promoções para todos vocês. É preço baixo e economia para todos vocês. Coloca aí sim. Você gosta de economia? Sim. Coloca aí o nome sim aí. Eu quero saber se você é sim. Comenta todo mundo aí. Sim. Eu gosto de economia. Eu quero economia. É ofertas e promoções. Atacadista Atacadão. Trazendo para vocês aí ofertas e promoções sem limite pessoal. Para você aí. E lembrando. Para você aí que quer fazer um churrasco. Para você aí que tem um comércio. Para você aí que tem né. Qualquer tipo aí de negócio. O Atacadista Atacadão é a sua melhor opção. Por quê? Porque lá você vai ter ofertas e promoções sem limite. É isso mesmo. Você vai ter muitas ofertas e muitas promoções aí. Para vocês aí em atacado. E é isso. É ofertas e promoções para todos vocês. É Atacadista Atacadão. Trazendo ofertas e promoções para você. Sem limite para todos vocês pessoal. É isso. É ofertas e promoções Atacadista Atacadão. O melhor da região. Olha só quem passou aí ó. O japonês aí da fumaça. É ofertas e atacadista Atacadão pessoal. Trazendo ofertas e promoções para vocês aí. Sem limite. Sem limite para vocês aí pessoal. Não deixe de conferir as ofertas e promoções. Porque as ofertas e promoções hoje do Atacadista Atacadão. É oferta sem limite para todos vocês pessoal. Hoje. Hoje aí vocês aí que estão querendo economizar. Confira essas ofertas e promoções aí que estão aparecendo agora. Para que vocês aí tenham economia. Economia em duro. Economia sem limite aí. É o Atacadista Atacadão. Trazendo ofertas e promoções para todos vocês pessoal. Olha que maneiro aí ó. Olha aí ó. Aí nada mais é do que um tempero aí. Tempero a gosto para todos vocês. Carne bovina colchão duro R$25,90. E vários tipos aí de ofertas aí. Além de ofertas do açougue. Também tem ofertas também para vocês aí. Né. Em vários outros tipos de setores do mercado. Atacadista Atacadão. Olha. Carne bovina A100 R$16,50. Olha só que maravilha. Olha. E oferta sem limite. E temperos. Temperos em geral para todos vocês aí da melhor qualidade. Carne bovina moída R$9,50. Olha só. Tá barato ou não tá? É isso que eu falo para vocês. São ofertas e promoções aí da Atacadista Atacadão. Trazendo a melhor oferta para você em toda a região. Não deixe de conferir essas ofertas e promoções. Mas me diga aí. O que você está achando dessas ofertas? Você está gostando? Conta para mim. Conta tudo. Não esconda nada. Me conta aí o que você está achando de todas essas ofertas. Se você compra. Você compra no Atacadista Atacadão? Se você compra. Conta para mim sim. Eu compro. Coloca sim aí. Eu quero ver quantas pessoas vai colocar aí que realmente compram no Atacadista Atacadão. Se você não compra, coloca aí. Eu não compro. Mas se você compra, coloca aí sim. Sim, coloca sim. Eu quero ver quantas pessoas compram aí na Atacadista Atacadão. Porque se você não conferir o Atacadista Atacadão, eles trazem muitas ofertas e promoções para vocês aí que querem economizar. Né? De diversas formas aí. E é sobre isso. É sobre ofertas, sobre promoções, sobre preços baixos. Atacadista 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 Atacadão trazendo ofertas e promoções para todos vocês aí, pessoal. É o melhor da região. Não deixe de conferir essas ofertas e promoções hoje. É sobre isso, é sobre ofertas, é sobre mais barato, é sobre economia para o seu lado. Aqui é uma abração especial para todos vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho